Olá meus amigos, tudo bem? Olha só, hoje eu vou trazer aqui para vocês um tutorial de um trabalho muito bonito e também muito fácil de fazer. Eu estou falando disso aqui, ó. Luminária colonial de colocar em varanda. Olha que trabalho legal, eu acabei de fazer aqui, eu gravei um vídeo mostrando todos os detalhes da construção, tá? E vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Então aproveite aí a quarentena, está em casa entediado, fazendo nada, vem fazer junto comigo esse trabalho. É muito barato o investimento e é fácil demais, tá? E o resultado é esse, um trabalho charmoso e fácil de fazer, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar agora todos os detalhes da sua construção. Ó. É muito barato o investimento. Música Aqui eu montei um gabarito, coloquei uma barra chata que tem 20 centímetros, eu dividi ela aqui no meio, né? E essa outra barra chata, ela é o limitador da curva que eu vou fazer na barra chata, que é essa aqui, né? E esse espaço aqui, ele é de 12 centímetros, ok? Música E para desenvolver a luminária, vou utilizar a minha inversora LHN162IDV, que é dual voltagem. Você pode usar ela entre 10 ou 220, ligando na tomada e a própria máquina vai reconhecer a voltagem automaticamente. Ela tem a função de Rockstar, que facilita a abertura do arco. E eu super indico essa máquina para você que está começando na carreira de soldagem, tá? Ela é uma inversora muito fácil de trabalhar, ela é muito leve e sem contar também, ela tem uma carcaça muito forte. Essa máquina consegue soldar todos os tipos de eletrodo e você também vai conseguir fazer a soldagem TIG no processo Lift-Arc. Na descrição do vídeo, eu deixei um link que você vai clicar e será direcionado até o site da ESAB Brasil. E lá você vai ver todas as informações dessa máquina. Inclusive, no próprio site da ESAB, ele vai te mostrar qual o seu revendedor mais próximo, beleza? Então não perca tempo e adquira já a sua LHN162IDV. Eu recomendo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva. Se inscreva. A corrente, vou pôr aqui no gancho. E a arandela, eu vou pindular aqui. E tá aí. Tá praticamente pronta. Esses furos, se eu fizer cá em cima na madeira, um aqui em cima e o outro aqui embaixo, eles são para eu parafusar na parede. Beleza? E agora é o seguinte, eu vou desmontar e vou pintar de preto. Rapidão. Acompanha aí. Tchau. 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 Então eu passei o fio aqui por cima da barra chata. E eu vazei o fio nesse furo aqui. Tá vendo que tem um furo aqui bem por trás da barra chata. Essa lâmpada eu já tinha guardada aqui na minha casa, mas o valor dela é em torno de R$25 a R$30. reais E aí, gostaram? Viu aí como que é bem fácil fazer? Olha que interessante Para fazer essa luminária aqui Eu gastei aproximadamente 15 15 reais E eu vou vender ela Por 200 reais Já tem gente querendo comprar Não é legal isso? E o mais legal ainda É que eu gastei apenas 2 horas de produção Não é rápido? Poxa Então aproveita aí A quarentena Não fique parado não Vamos fazer esse projeto Eu tenho certeza Que você vai gostar Demais Valeu? Então é isso Fique por aqui Em breve vou trazer Novos projetos Tá? Um forte abraço E fiquem com Deus Valeu! Tchau! 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 Tchau!